para assistir. Assim, ó, o meu workshop de Instagram vai ser basicamente seguindo as dúvidas de vocês, tá? Então, número um, não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba. Se a pessoa perguntou porque ela tem uma dúvida, ela quer expressar, mesmo que eu me sinto muitas vezes não conseguindo expressar a dúvida que eu realmente sinto, né? Acho que às vezes não existem palavras suficientes para eu expressar todas as dúvidas. Mas eu tenho por mim que não existe pergunta boba. Se a pessoa perguntou de novo é porque ela não entendeu. Se ela perguntou é porque ela tem alguma dúvida. E se ela não está conseguindo compreender de uma forma, eu explico de outra. Se está difícil de entender o Instagram, perguntem. Por quê? Antes, lá no começo, eu não sei o que o tempo faz, eu ficava tentando assim, meu Deus do céu, para que serve essa plataforma. Por que que eu vou querer ficar vendo fotos dos outros todo dia? Se eu não tenho... Se eu não tenho o que fazer o suficientemente no dia. Eu não entendi por que existia uma plataforma para ver fotos, né? Eu demorei para entender isso. Quando eu entendi o sentido do Instagram, eu comecei a relevar, assim, algumas coisas. E aí, depois, eu não tive mais chance nenhuma, porque o Instagram é a plataforma que mais cresce, não mudou. Ganhando pessoas fazendo cadastro no Instagram, diariamente, um número absurdo. Então, ou tu não está no mundo das redes sociais, ou tu não está no mundo. E, aparentemente, isso é isso da pandemia. Pós-pandemia, esses números implicaram. Então, agora, na pandemia, ou tu estás nas redes sociais, ou tu não existe, né? Porque a gente só se vê por aqui mesmo. A gente só se vê lá por aqui. E quando se vê pessoalmente, ainda assim... Não é um caso que nem a gente fez lá o nosso drive-thru. É, assim, uma situação, uma vez no ano. Então, assim, eu vou me guiar bastante pelas dúvidas de vocês. Eu gostaria que vocês estivessem conectados num dispositivo, computador, celular, tablet, e com o seu celular na mão, para poder fazer atividades práticas e poder tirar suas dúvidas. E aí, perguntem. Do mais simples ao mais complexo. Eu, claro, eu nunca sei as coisas de cor. A minha memória, ela é sinistência. Eu tenho que fazer para retomar na minha memória as coisas. Mas, mesmo assim... Perguntem. Não tenham vergonha. Não precisa ficar envergonhada de absolutamente nada. Saibam que... Eu vou falando para vocês, se vocês quiserem anotar. Está gravando, eu vou enviar a gravação para vocês. Então, na dúvida, vocês assistam novamente. Então, o que eu quero conversar? Gente, aqui está o Instagram, tá? Eu vou compartilhar na tela, porque eu estou conectada no computador com ele também. Aqui, ó. Tá? Só que o Instagram do computador, ele é diferente do celular. Tá? Ele é diferente. Por isso que eu faço questão que vocês estejam com o celular na mão. Ele é diferente. Bem diferente, inclusive. Porque se vocês analisarem, eu vou botar no meu próprio... Aqui, uma coisa que vocês conseguem fazer no computador, que vocês não conseguem fazer no celular, é quando vocês largam o cursor em cima, vocês conseguem ver quantas curtidas teve, ó. No celular, vocês não conseguem ver quantas curtidas teve, ó. Dos outros, né? Só no de vocês. Entenderam? É uma coisa já diferente. Então, gurias, vocês sabem? Eu acredito que sim, mas perguntem. Fazer uma postagem comum. O meu Instagram já atualizou. O de vocês já atualizou. Agora, a postagem é aqui em cima. Aqui, ó. Nesse botãozinho de mais aqui. Tchau. Peraí. Nesse botãozinho de mais aqui. É, o meu tá assim também. O Instagram, ele atualizou agora. Ele tá diferente. Ele não é mais como ele era antes. Na primeira vez, eu estranhei. Eu digo, onde é que foi parar as coisas daqui? Aí, depois de um tempo que ele começou a me dar as mensagens. Agora, você pode fazer por tal lugar. Eu digo, agora, eu já aprendi. E aí, vocês viram que ele botou no lugar o negócio de compras? Olha que espertos. Onde tu fazia a postagem antes, ele botou essa corinha de compras. É muita esperteza. Eles são muito espertos. Gente, eles são gente que estuda 24 horas na maneira de tirar dinheiro, tá? Só pra te avisar. Então, assim, ó, ó, aperta ali, pode apertar. E vocês vão ver que aqui, ó, ficou tudo num lugar só. O post, o story, o views e o ao vivo. Mas eu nem tinha visto que o ao vivo tá ali também, mas tá. Ó, ficou tudo num lugar só. Post, story, vídeo e ao vivo. Se tu puxar, tu vai ver, ó. Tá vendo? É só puxar, ó. Então, o views tá querendo fazer vídeo no Instagram. Eu sugiro que eu comece pelo views. O views tem uma facilidade... É pra começar a fazer as perguntas bobas. Então, vamos lá. O que é o views que eu não sei? O views é assim, ó. Eu vou explicar pra vocês sobre o meu ponto de vista, tá? Eu fiquei assim, Netana, pra que serve isso aqui? Mais um bagulho aqui. Pra que isso? Eu pensei assim, né? O que acontece? Como eles... O dono do Facebook, do Instagram, do TikTok, são sempre os mesmos, tá? Só que pra crescer a própria empresa, eles ficam fazendo competições entre as equipes. Que foi assim que aquele cara, que falecido, que fez crescer a empresa dele lá, o dono da Apple, tá? Ele fez duas marcas, ele era o dono das duas, e ele botava um emprego pra competir com a outra. Ele cresceu assim disparadamente, porque as pessoas têm esse instinto de competição e levam a sério, né? E esse pessoal pegou essa ideia, que não é divulgada, obviamente, tá fazendo a mesma coisa. Então, quando surgiu o TikTok, que explodiu, que todo mundo começou a fazer TikTok, o Instagram fez o Reels, que é um TikTok dentro do Instagram. Então, assim, tu só para, é bem fácil, na verdade, de fazer Reels. Porque daí tu tem aqueles filtros, e aí quando tu para de gravar, ele para exatamente onde tu parou. E quando tu começa a gravar, ele começa a gravar exatamente onde tu parou. É como uma montagem rapidinha. Mas, não tem diferença nenhuma, a não ser essa, que tu para de gravar e ele faz uma montagem rapidinha ali, de onde tu parou, que é onde aquele pessoal faz os videozinhos, tu já viu? Que daí ela faz assim e assim, e aí tá maquiada. Aí faz assim e assim, e dá contra a roupa. Isso no TikTok ou no Reels. Porque quando tu para, ele congela. E quando tu continua, ele pega exatamente do ponto onde tu estava e ele segue o baile. Então, ele é muito fácil de montagem para tu fazer os cortes nos vídeos. Diferente do IGTV, que daí, eu vejo assim, o IGTV é um local que tu vai dar um recado importante, que tu vai ensinar um curso, que tu vai criar um vídeo sério. E o Reels é mais para bobagemzinhos, para recados curtos. E você filma e já vai direto? Não dá para você olhar como ficou, para depois postar? Dá para olhar, dá para olhar aqui. Baixo assim, no cantinho, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tentar fazer um Reels aqui, rapidinho. Ó, ele fica assim, tá? Assim. Aperta no meio para gravar. Aí eu vou dizer, deixa eu limpar aqui, porque tá feio. Ótimo, parece toda gordurosa na gravação. Aí tu grava, ó. Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso curso, no nosso workshop de tudo sobre instrução. Aí tu tá perdendo. Aí ele te deixa ali embaixo, ó. Só que ele é... Ele demora. 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 Ó, ele deixa aqui, ó. Tu tá vendo? Onde eu gravei? Clica ali, ó. Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso curso, no nosso workshop de tudo sobre instrução. Tá perdendo. Tá? Claro, pessoal. Aí tu pode cortar ou botar no lixo, ó. Tudo sobre instrução. E aqui, como... Ou voltar lá e continuar a gravação. Estamos aqui no nosso curso, no nosso workshop de... Opa, o meu trancou, ó. Peraí. Ó. Corta, tá? Põe no lixo, corta ou conclui. Ao concluir, vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho. Aí tu continua... Gravando e vai fazendo uma vimba de até 30 segundos, se eu não me engano. Vou tentar outra agora. Agora. Mas como eu sou muito boazinha, se tu quiser a gravação... Eu te mando. Ó. Aí ele vai de novo aqui, ó. O último gravado vai ficar aqui, ó. Ó. Ficam os dois, tá vendo? Ó. Eu clico em concluir de novo. E aí, pra publicar, eu vou nesse... Nessa flecha aqui, ó. Ó. A flecha do lado, tá vendo? Aí ela vai. E aí ele dá pra eu editar os... A legenda, pra escrever a legenda e depois compartilhar. Quer ver? Escrever uma legenda. Uma legenda. Curso de Instagram. Aí eu compartilho. Ó. E aí ele tá subindo, ó. Então, tu... É bem legal. Não é difícil, né? Mas ele... Não. Pronto. Tu tem um comandos, né? Ó. E aí finalizamos. E aí você não vê. Esse vídeo que eu fiz aqui, ele vai ter muito mais visualizações do que os vídeos de JTV, porque o Instagram, pra popularizar o Reels, ele fica enviando pra todo o Reels, o Reels de todo mundo. Então, uma sugestão assim, quer começar fazendo vídeo, faça assim, um bate pequenininho e coloca no Reels, porque tu vai ter uma divulgação mais rápida. O que mais, Guilhas? Perguntem, perguntem. Podem perguntar. Não sei nada. Ó. Aí aqui, ó. Opa. Segue na mesma lógica. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vai lá nos stories, porque os stories são uma das coisas que mais fazem crescer o teu Instagram. Também o feed. O feed é importante. O feed é aquele ali que tu faz a postagem, tá? Ó, a story aqui, ó. Quando tu pega uma foto qualquer, vamos botar essa foto aqui, que foi do... Do Class in Class. De ontem. Tu clica aí na cobrinha. Tá vendo a cobrinha ali? Aqui, ó. Cobrinha. Escolhe uma cor aqui embaixo. Segura na tela. Peraí. Vou escolher a cor. Agora sim. Ó. Aí fica tudo de uma cor só, pra tu poder... E aí... Outra coisa importante pra fazer crescer também o Instagram é usar as lives. Por quê? Por quê? Porque ela fica na frente de todos os outros stories. Fica lá sendo divulgado. E aí tu fica aparecendo. Aí esse pontinho aqui, ó. Essa caneta que tem quatro pontinhos em cima, cinco. Escolhe a cor e ela escreve assim, ó. Olha que bonita. Ó. Ah, que legal. Ó. Aí pra escrever nas postagens, ó. Então... Repete. Repete. Repete pro jeito que eu tava olhando no meu celular e não enxerguei. Onde é que tu tá? Tu tá fazendo stories. Story, aham? Vamos lá. Tá, mas é onde que tu... Ah, tá. Peraí. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Pra ajudar o meu talento, ó. Tu estou abrindo os stories, tá? Tá. Colheu uma foto pra colocar. Tem essa. Tá. Tá? Tá vendo a cobrinha ali do lado do ar? Sim. Tá, essa eu vi pra botar uma cor só. Tá. Aí tu botou uma cor só. Aí ficou aberto esse tipo de caneta aqui em cima, ó. Tá? Aí tem uma canetinha que tem cinco pontinhos em cima. Clica nela. Tá, peraí que eu tenho que... Eu tô tentando achar uma foto. Porque eu não tenho uma foto decente no meu coisa aqui pra botar. Pra se postar. Porque vai postar errado, com certeza, né? Então eu tenho que ver o que que eu vou botar. Tá, vai lá. Calma. Vai que eu te espero que eu vou fazendo essa postagem aqui. Eu ainda não fiz e esqueci de fazer. Não, meu. Peraí. Eu cliquei em cima do negócio. Não abriu corzinha pra mim em cima da cobrinha. Tá, põe aqui na tela pra eu ver. Pra mim também não. Sério, Brilhão. Ó, daí eu tô clicando em cima da cobrinha do lado do ar e ele não abre corzinha pra mim. Eu nem achei a cobrinha. Quando eu quero... Tá do lado do ar, depois que tu posta uma foto, aparece. Quando eu quero fazer um histórico com uma tela lisa, eu vou em criar. Mas daí eu tenho que escrever. Tá, tá. Tu vai em criar e aí tu escreve, ok? É, daí ele já começa numa cor só. Daí eu posso mudar a cor que eu quiser. Tá, também dá pra... Mas aí ele fica esse degradê, né? É, fica o degradê. Tipo, esse degradê tem várias cores e é sempre um degradê. Se tu quiser fazer de uma cor só, é daquele jeito que pega uma foto, mas tu clicou em cima da cobrinha e não tem nada. Aham. Mas eu vou de novo. Eu vou tentar de novo. O meu não apareceu cobrinha, não. O que que aparece quando vocês colocam a foto... Quando vocês pintam a tela de uma cor só? Aparece... Ah, mas eu não sei que não dá. Não é pra ficar segurando a cobrinha. Eu só cliquei na cobrinha, daí ela abriu pra mim escolher a cor. Tá, agora deu. Tá, agora foi. E pra ti, Cláudia, o que que aparece? O meu não tá assim, igual o seu, todo um do lado do outro. Tá na vertical. Aparece o AA, depois bumerangue, captura múltipla, layout. Tem que colocar primeiro a imagem. Sobe a imagem e aí depois eu pego a minha cobrinha. Então, eu cliquei na imagem, mas como é que eu faço ela subir, ó? Cliquei mais, aí cliquei na imagem. Tem que botar em Stories, que quando tu clica no mais, ele vai direto pro post. É. Então, coloquei em Stories e na imagem, depois. Aqui, ó. Tá aqui no Stories. Quando eu coloco Story, ele sai a imagem. Mas olha aqui, tá aqui no Stories, certo? Certo. Eu posso virar, só pra te mostrar, eu posso virar a câmera. E ó, tô vendo, certo? Ok? Uhum. Tu tá vendo esse quadradinho aqui embaixo, no canto, ó? Tá vendo? Tô. Clica nele. Aí vai abrir as imagens. Aí tu põe a imagem, ó. Agora apareceu a cobrinha. Tá, só que assim, ó. Eu cliquei na minha cobrinha, apareceu umas corzinhas lá embaixo. Mas a minha tela não ficou colorida. Ela ficou cinza. Ela ficou cinza. É. E aí, não tem uma opção de cor. Se eu clico lá embaixo nas cores, tem uma canetinha ali do lado. Daí a caneta começa a escrever na cor do teu pé. É. Tá nessa opção aqui? Tá nessa? Não enxerga isso aí, tá muito pequeno. Peraí que eu vou te fixar na minha tela. É muito ruim, né? Não, eu não tô nisso aí, não. Peraí. É, eu tô nisso aí. Só que essas corzinhas aí de baixo me aparecem. Só que em volta da minha foto, ó, tá tudo branco. Deixa eu ver onde é que tá a câmera desse negócio aqui. Tá vendo? Tá tudo cinza, ó. Tá, ok. Agora clica numa cor, porque tu tá uma cor branca. Aqui, ó, pra te ver que cortar, tu tem que olhar naquele. Tá. Mas eu cliquei no vermelho e ele ficou, ele fica assim. Daí ele tá, ele tem uma caneta, tipo um conta-gotas ali do ladinho, sabe? Isso. Tá, mas daí? Que cor tá no conta-gotas? Vermelho? Tá, agora tu segura na tela assim, ó. Segura. Fica segurando a tela do lado de fora. Ah, é. Não, a minha saúde descobriu onde tava segurando o meu dedo. Ah, agora deu. A imagem sumiu. Ficou só quando... Agora deu, só daí sumiu a foto? É, só sumiu a foto. Agora tem que vir um canetinho que ela que escreve brilhando. Lá em cima. É, ah, tá. Daí eu tenho... Ah, daí agora, o que que a gente faz com ela aí? Ah, eu tô vendo. É, só que você... Quando você deixa colorido, você não deixa a foto aí. Isso, daí não deixa a foto. É só pra deixar de uma cor só. Ah, então a foto é só pra te conseguir deixar colorido. Isso, a foto é só pra te conseguir colorir a tela. Porque se não, se eu fizer isso, tem foto que não vai colorir, entendeu? Tá. Aí tu vai aqui, escolhe outra cor. Tá? E escreve com medo, ó. Ah, tá. Isso eu consegui fazer. Tá. Eu escolhi marrom e ela ficou, assim, um risco branco só com os contornos e marrom. Por que será? Parece que ele tá sombreado. É assim mesmo? É assim mesmo. Só que essas outras são tudo caneta e uma delas é borracha. Essa aqui é borracha. Essa é borracha e as outras são tudo caneta. Ah, é muito legal. Ai, como é burro esse meu favor. Conseguiu, Cláudia? Consegui, muito legal. A minha cara tá aparecendo pra vocês aí? Aqui não aparece. Não aparece. Aí eu agora vou aparecer. Tu tem que tirar... Tu tem que ir no stop vídeo ali embaixo. Atenção. Aponte a câmera do seu celular pra isso. Mas daí, pra escrever a mão ali, é complicado, né? Porque pra fazer... É bem chato. É bem chato. Ah, é. Mas essa ideia... Oi, Cláudia. Essa ideia é mais pra o quê? Pra tu dar um recado. Ou se tu quiser escrever na foto com esse brilhinho, tu também consegue escrever. Tipo assim, presta atenção. Faz uma flechinha. Quer ver? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a foto, tá? Aí eu vou lá e vou na canetinha colorida. Aí eu vou dizer assim, eu não quero colocar quem quer que eu tava no curso, né? Mas aí depois que eu deixei a tela colorida, eu consigo botar outra foto em cima depois, se quiser? Não, não, não. A tela colorida é só pra ficar de uma cor só e pra tu poder escrever um recado. Mas na foto tu também consegue escrever, ó. Hum, vou tentar. Oi, Juliana, tudo bem? Porque, bá, eu vou ter que treinar com você que escreveu um recado, porque o celular é tão pequenininho, tem que arrumar a caneta daquelas. Tem que treinar. Tem que treinar. Por isso... Só com a mãe. Aham. Pra você escrever na foto que você fez aí, qual ícone que você pegou? Qual que é a canetinha? Eu peguei a canetinha, aquela ali, ó. Aquela ali. É uma canetinha aqui. Ah, tá. É essa que é a brilhosa. Eu gostei de uma que tem uma que é tipo uma seta, né? Quando tu para, ela fica uma seta, né? E a imagem, ó, gurias. Pra dimensionar a imagem com o dedo, ó. Ó. Pra dimensionar a imagem com o dedo. Certo? Ah, eu não sabia que dava pra aumentar. Meu Deus do céu. Legal. Muito bem, ó. Tá? Tá. E agora, pra marcar as pessoas, como é que eu faço? Não tem ideia. Não, peraí. É naquela... Eu sei, peraí. Peraí, que eu te digo. Escreve o arroba, não é, Bruna? É naquele ali das... Aquela que é uma carinha, né? Não. Não é na carinha. Peraí. Tá, eu na carinha, assim, lá. Na carinha que parece uma... Carinha quadradinha. É uma carinha quadradinha com uma pontinha, né? Isso. Eu explico ali e aí abre uma aba cheia de coisa. Vai em menção. Menção. Vai no quê? Menção. Daí ela já vai abrir, né? É uma arroba. E daí tu já abre as pessoas. Aí tu vai procurando. Aí aparece uma caixinha. Você põe o endereço da pessoa ali? Isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tu vai. Isso. Aí aparece uma caixinha e tu tem que saber de qual é o arroba da pessoa que tu quer marcar. Sim. E aí é só colocar enviar para. Agora, a gente coloca a pessoa ali, né? Olha. Tá bom. Agora, de acordo com as 24 horas, o Brasil registrou 620 mortos. São 170.799 vítimas de covid no país desde o início da pandemia. Com os 45.449 novos casos confirmados, no que é para hoje, o total agora é de 6 milhões. Quando alguém pede para a gente marcar uma pessoa, por exemplo, eu estou assistindo uma live de alguém e tal, marca uma pessoa aí. É desse jeito também? A maior desde o 16 de setembro. Também tem outras maneiras, mas para tudo isso, tem que colocar todos os homens. E tem como curtir os stories das pessoas? Tem como tu reagir, viu? Em uma história, tu pode escrever alguma coisa, tu pode ter uma reação. Tá, mas daí, como é que eu faço isso? Porque ontem uma amiga minha postou uma coisa que eu não sei se ainda está lá nos stories dela. E eu achei muito lindinha e eu queria... No aviãozinho? Tu clica aqui, ó, e aí vai abrir para tu escrever alguma coisa. Tá, mas não aparecia esse aviãozinho nela, porque eu achei que era um aviãozinho. Deixa eu ver se eu acho. Não, não, é um aviãozinho, é que não envia a mensagem, ó. Ah, é aí no enviar... Achei que era no avião... Ah, tá, o enviar mensagem tem. Isso, sim. Daí eu clico ali e escrevo ou boto uma figurinha, uma coisa? Tá. E aí, assim, ó, por exemplo, eu quero mencionar os stories, tá? Deixa eu pegar alguém aqui, vou pegar o Eliana. Aí vai só para ela isso, né? Só aparece para ela que resta. Daí fica lá no aviãozinho dela, que nem fica no meu, assim. Ó, esse aqui é o aviãozinho da Eliana, tá? Eu adorei isso que ela escreveu do Nelson Mandela, tá? Eu quero botar a postagem lá nos meus stories, tá? Eu clico na postagem dela, clico no aviãozinho. Tá. Clica no aviãozinho. Aí vai lá na primeira opção que diz assim, ó. Adicionar a publicação aos seus stories, onde está a tua fatinha, ó. Adicionar a publicação. Isso é quando subir alguma coisa no feed do que é botar no teu story, né? Isso. Aí você está vendo que a postagem dela subiu para os seus stories, ó? Aí eu clico, ó. Se eu quiser deixar mencionar a carinha dela ali, ó. Eu tiro, ó. Ou eu deixo. Só porque... Pode tirar. Tá, isso que eu não sabia. Pode tirar. Mas eu quero marcar, Eliana. Eu quero que ela veja que eu adorei a publicação dela. Eu quero que ela veja que eu botei a publicação dela nos stories. Aí eu vou lá na carinha enquadradinha. Faz a menção. Faz a menção. Então, aqui tirou o Eliana. Ó, tá ali, ó, a menção. Se tu clicar na menção, ela também troca de cor, ó. Arrasta a menção. Às vezes as pessoas querem mencionar várias pessoas, né? Vocês têm que fazer com o dedo bem grandinho, assim, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ó, para deixar menor ou para deixar maior, ó. Tá. Tá vendo, ó? Aí eu vou no seu story aqui, ó. Na minha fotinho no canto. E pronto. Foi lá para os meus stories. Interessante. E aí a Eliana recebe uma mensagem no... Pode chegar. Ó, já chegou. E eu mencionei lá nos meus stories. Rápido, né? Gurias, não saiam daqui hoje sem tirar todas as suas dúvidas, tá? Ô, Bruna, mas e se eu quiser... Se eu quiser pegar um story seu e repostar no meu, entendeu? Sim. Isso daí tem que ter um aplicativo. O aplicativo é Repost. Ah, tá. Lembrei. Tá. Já tenho. Já tenho. Já tenho. Lembrei. Tá. Eu não lembrava para quando usava o Repost. Agora eu lembrei. É que tu não consegue compartilhar o... Eu já disse que às vezes que eu não sou muito fã do Instagram. Porque tu não consegue compartilhar muita coisa no Instagram. Ele é muito limitado a uma pessoa só. Ele não é... Ele não é... Que nem o Face. Que tu procura uma coisa e daqui a pouco tu achar outra. E tu vai navegando e daqui a pouco tu desperte. Ele é muito limitado. O GTV não vai para outros. Consegui colocar no story. Beleza. Muito bem. Dale. Dale. Ai, que legal. E tão ruim quando a gente pega um negócio e você não sabe fazer nada, né? Aquele dia tu falou que tu tinha vários Instagram, né? Tem Instagram que tem vários, né? Tá. E que nem assim. A gente tem até cima. Tá. Eu tenho três. Aí eu tenho um que eu coloco as coisas da escola. Um que eu coloco as minhas pessoais e um da empresa. O da empresa está conectado ao Facebook da empresa. Eu consigo conectar os outros dois no meu Facebook pessoal ou não? Tu só consegue conectar um ao teu Facebook da escola. Então, ele tem que escolher qual das contas. Tá. Mas no caso, assim, o meu pessoal. Então, eu poderia conectar o meu Facebook pessoal. Qual? Isso. Eu tentei esses dias, mas aí mexeu. Ah, pai. Não sei o que do Facebook da empresa. Eu não quis tirar o da empresa, da página da empresa. Daí eu não mexi mais. Porque eu fiquei com medo de estragar tudo, né? Daí eu... Porque eu da empresa, eu fiz conta comercial. Então, gente, pra quem tem empresa, o que tá aberto. Vai lá mexer e achar tudo aberto. Porque quem tem empresa, tem o perfil fechado, a pessoa não vende. Não consegue ver as coisas. Quem quiser deixar o perfil fechado, deixa pro seu pessoal, daí. Ah, o meu acho que estão todos abertos. Não, Pedro. Também não tem nada aqui. Não bota, assim, tantas coisas pra esconder. Mas não é isso. É que algumas pessoas acham que outras tem. Ah, elas têm uma inveja de mim. Outra coisa. Por que que de vez em quando some a minha foto? Mas ela não some, porque ela tá lá. Fica tudo preto, é? É normal. É normal. Daí eu vou olhar. Ela não sumiu, porque ele pede pra alterar a foto de perfil. Ele tem uma foto. Daí eu vou lá e boto de novo ela. Daí ela aparece. É que quando deu esse boom no Instagram, eles estavam arrumando o Meet, tá? E eles começam a arrumar uma coisa e eles escrevem todo o resto, tá? Então, assim, quando deu esse boom no Instagram, eles estão gratos, rápido. E aí, dá esses bugs de vez em quando. Mas é normal, daqui a pouco eu volto. Tá. Então, eu não preciso ir lá e botar, alterar e botar a foto de novo, porque ela vai voltar sozinha. Ela volta sozinha em algumas horas. E é só tu que tá vendo isso, porque os outros estão vendo a tua foto. Ah, tá. É só eu que não tô vendo. Ah, então tá. É que como eu tenho os meus, são todos os nomes meio parecidos, fora o da empresa, eu tenho que olhar qual é a fotinha também qual o Instagram que eu tô, sabe? Porque senão eu não sei qual que eu tô. Eu também. Eu também faço isso. E os stories têm muitas outras coisas pra vocês... Pra vocês... Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar uma foto qualquer, só pra mostrar. O grande lance é a figurinha dobrada, é aquela carinha quadrada. Isso aqui, ó. Porque ali vai ter localização, música. Alguns têm música, outros não. Contagem regressiva, perguntas, enquete, teste. Aquele bagulhinho aqui, ó. Tu coloca na foto pra ver quem é mó, ó. Né? Ó. E se tu clicar aqui em cima, ó. Tu muda, ó. A cor dele, tá vendo? Ali onde tá a cor dele, tá vendo? Ih, tem mais. Se tu clicar nele... Não, não é nele. Ó. Se tu clicar aqui embaixo, antigamente da lei, tu muda, ó. O tipo de coisa, ó. Tá vendo? Aí tu muda o bonequinho, coisa. Muda o bonequinho. Em qual que você clicou pra aparecer essas coisas? Na localização ou não, né? Não. Foi no... Deixa eu ver aqui, que às vezes até eu... Tá embaixo da enquete no meu. É esse coisinho aqui, ó. É esse coisinho aqui, ó, Cláudio. Isso. Ah, tá. Tá? É, eu gosto de usar esse aqui também pra botar alguma figurinha, alguma coisa. Daí ali no pesquisar eu clico que eu quero. Quero um coraçãozinho. Eu boto coração e daí ele aparece um monte. Ah, eu nem tô por aí. Eu vou só, eu vou lá, eu vou pesquisar direto. Lá em cima, só. Eu vou me dizer, por exemplo, vocês vão ter mais... Vocês vão ter mais atitudes, mais... Linhas, ó. Porque isso tem pouca coisa. Ó, isso aqui é o nível. Aqui tem movimento, ó. Uhum. É, eu... Eu, quando eu quero... Ontem eu caminhei, daí eu queria botar que tava muito calor. Daí eu botei ali, calor. E daí apareceu, assim, uma mulher se abanando, um sol e tal. E daí? Isso. Então, o que tem mais é pra explorar e é na foto na caninha quadrada. Tá. Quando você quer fazer uma janelinha com pergunta em cima de uma foto, alguma coisa assim, é nessa janelinha aqui? Isso. Se tu seleciona a foto, ó. Tá? Aqui eu tô no errado. Seleciona a foto. Tá? Aí tu vai na caninha quadrada. E aí tu vai em perguntas. Ó. Daí ele vai... E aí tu digita ali em cima de onde tá escrito, ó. Certo. Sempre na caninha quadrada. Sempre na caninha quadrada. Carinha quadrada é onde tem mais recursos. Tá. E aquela carinha que tem uns brilhinhos ali, aquilo ali é filtro? É filtro. É filtro? É filtro. Tu consegue colocar filtro na foto e filtro nos vídeos. Ah. Ô, Bruna, como é que faz pra montar um... Eu sempre esqueço. Pra montar do nada assim, mas eu quero o fundo de outra cor. Eu não quero esse que sai pronto. Eu quero aquele que você escolhe. Eu quero rosa. Eu quero, entendeu? É. Sobe uma foto qualquer. Qualquer foto. Seleciona a cor e segura a tela. Ah, então eu tenho que subir qualquer foto. O que é foto? A foto é só pra tu poder fazer um fundo de uma cor só. Tá, mas então eu não ponho em criar. Eu deixo normal. Isso, deixa normal. Mas aí depois tu não consegue subir outra foto, né? Não, não consegue colocar outra foto. Aí é só pra... O que é foto? Seleciona a cor e segura a tela. Ó. Agora. Tá vendo? Peraí. Peraí que eu tô tentando aqui que... O Google. Fora. Não tá bem de novo hoje, Goliath. O Instagram tá bem lento hoje. Não é? Deixa eu sair do Instagram e começar de novo. Que difícil da minha foto para o time. Sua vitória. Tá. Subiu uma foto qualquer aqui. Ah, eu achei isso aqui tão legal. Vamos lá. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão feliz que eu odiava que eles degradem. É, então. É isso que eu não vou... Aí como é que eu faço? Subiu uma foto. Tá, agora clica na cobrinha lá em cima. Na cobrinha. Ah, na cobrinha, cara. Agora escolhe a cor. Escolhe a cor ali embaixo. Tá. Agora segura na tela. Não. Escolhe a cor. Clica na tela. Ó, peraí. Deixa eu mostrar. Ó. E ficou branco. Ó. Escolhe a cor. Clica na cobrinha. Escolhe a cor. É rosa, tá? Não. Ó, o meu conta-gotas tá branco, entendeu? Eu não sei se eu pudesse mudar e ir clicar aqui, ó. Ó. Agora foi, ó. Agora é o conta-gotas. Tem que pintar o conta-gotas. Agora. Now I got it. Tchau. Isso consegue. Yes, sir. Nossa. Sabe que cor eu pintei, Bruna? Não. Olha o que aparece pra você. Azul. Aham. É. Nossa, eu peguei esse último roxo aqui, cara. É. Eu tô com o roxo também, ó. Então, mas pra mim aparecer azul. Porra. Viagem. Aham. Marias, o que mais? Que vocês estão se divertindo já. Né? Eu tô vendo. A gente verificou. Ah, então. Mas aí esses pincéis não funcionam, né? Não. Não funcionam. Clica lá na cobrinha. Ah, tu não precisa, ó. Clica aqui. Mas aí a gente tem que selecionar outra cor do pincel, ó. Ah, é claro, né? Idiota. A gente vai escrever com a mesma cor, né? Ai, eu odeio ficar velha. Odeio. Deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. Ai, que ódio. Pra gente colocar uma foto, postar uma foto e colocar, por exemplo, eu tenho um ateliê de costura. Eu quero colocar em cima da foto escrito, ateliê, Cláudia. Como que eu faço? Vamos lá. Vamos lá, Cláudia. Que eu te ajudo. Pera, deixa eu subir uma foto qualquer e vou escrever contigo, tá? Ó. Vamos fazer de conta dessa foto do meu ateliê, né? Que não deixa de ser também, né? Ok? Aí tu vai em AA. Clica lá no AA. E por um AA, ele vai abrir um teclado pra tu escrever, tá? Aí eu vou pegar o nome do meu curso. O nome do meu curso é Class in Class. Rolou pro Matheus Trisati! Ó, tem alguém que saiu ali no curso? Quer dizer, deu uma enfatizada pra aparecer melhor, duplica aqui nesse Azinho, ó. E aí tu dá pra... Aqui nas cores dá pra tu trocar, ó, a cor do fundo. Ah, vou tentar aqui. Tá aparecendo, peraí. Ah, claro. Aqui, ó. Agora tá, ó. Aí tu seleciona ele, ó. Viu que ele ficou ali em cima, ó. Aí tu arrasta ele com o dedinho, ó. E faz maior e menor, ó. Ah, certo. Vou tentar aqui. Beleza. Tenta, se não consegue, me fala. Mas assim que nem eu que tenho um logo, eu não consigo colocar um logo em cima de uma postagem, né? Naquelas, ali na carinha, não tem nada que eu possa... Não tem. Não tem logo. Daí eu faço sempre no Canva, daí eu faço no Canva uma arte, daí eu só reposto ela lá. É, assim que consegue. Pra fazer esse aí que você ensinou, eu tenho aqui no Story ou eu posso no Post mesmo? Tem que ser no Story? Tem que ir no Story. Oi, Rô, tudo bem? Oi, tudo bem, meninas? Eu pensei que ia começar oito e meia. Não tem problema, depois tu pega o começo, Rô. A gente tá aqui, tá ouvindo as dúvidas das meninas, pra ninguém sair com dúvida. Meu marido me deu uns esmaltes de presente hoje. Nunca pra usar. Mas cor, assim, né? Me conhece, né? Olha a cor que ele tem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que ele não conhece. Ah, ele pode perguntar. Tá liberado? Eu pergunto pra pessoa, pra pessoa, pra pessoa, pra gente tirar as dúvidas, as gurias estão tudo entretidas, fazendo tudo bem parceiras, ó. E como é que eu apago um Story que eu não mandei errado, por exemplo? Ah, mas tu já publicou ele. Sim, foi errado. Que nem agora nós tivéssemos testando e um deles apareceu errado. Nos três pontinhos aqui, ó. Do canto direito. E excluir o vermelho. Ah, tá. Mas que nem assim, não é esse que tá aparecendo. Eu tenho que esperar ele aparecer. E daí eu... Ah, tá. Daí eu vou excluir. Ah, agora deu. Exclui já. Tá. É que eu tava testando contigo e... Eu publiquei uma foto ali, ainda bem que não era nada demais. Cláudia, tu tá muda. Tu tá muda. Chegou do céu. E agora? Agora tá o que eu tô linda. E tem fotos antigas, assim, que eu queria tirar fora. É igual você mostrou ali também, do Stories? Pra você excluir uma foto? Lá no feed. Tá lá no feed, né? É. Eu tô linda com várias fotos que eu preciso excluir. Então, eu vou aproveitar e vou excluir uma, tá? Usa a foto que tu quer excluir, ó. Busca a foto que tu quer excluir, tá? Ah. No box não tá dando, será? Opa, peraí, que eu peguei um vídeo... Aqui, ó. Vou excluir essa, tá? Certo. Certo? Tu tá vendo que tem uns três pontinhos aqui do lado, ó. Bem no cantinho? Aqui, ó. Tem, tem. Clica nele. Aí vai aparecer uma das opções de excluir. Ah, tá. Tá? Melhor a gente aprender assim, né? Fazendo. É verdade. Eu vou deixar o meu WhatsApp pra quem não tem. Pra quando tiver dúvida, gurias, assim... Ai, como é que... Ai, eu não sei se tal coisa... Me manda, não fica passando trabalho sozinha, pelo amor de Deus. A Tana aí tá de prova que eu ajudo mesmo quando a pessoa pede, né? Obrigada. Que legal. Quando a gente clica naqueles três pontinhos do feed ali, ele aparece um monte de coisa. Publica em outros aplicativos, blá, 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 blá. E ele bota arquivar. Ele arquiva onde isso? Se eu quisesse arquivar alguma coisa. Ele arquiva num lugar que só tu consegue ver, mais ninguém. Tá, mas e aí como é que eu vou saber onde é que fica esse lugar? Clica com a tua foto, abre o teu feed, mais esses três... Nesses três risquinhos aqui, tá vendo? Tá. Três risquinhos e vai em arquivar. Tá. 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 Ah, eu sei onde é que é agora. Agora eu lembrei. Eu vi meus arquivos e eu pensei, ainda bem que eu arquivei. Onde é que fica o arquivo? Aqui, ó. Clica na tua foto, tá? Tá vendo os três risquinhos aqui no canto? Verdade, verdade. Lembrei, lembrei, lembrei. Arquivado. Arquivado. E pra você ver o que você salvou é aí também, ali nos salvos. No salvos. Ele tá deixando arquivados os stories ali também, né? Também. Ele fica tudo salvo ali. O que mais, meninas? Ah, eu não tinha uma menção. Ah, tem que lembrar. Ah, é só pra te falar. Eu fiz atividade da nuvem hoje, viu, Bruna? E aí, como é que foi? Ah, imagina. Imagina. Tô apagando a foto das nuvens agora. A menina é uma tartaruga. Ah, ele é uma hora. Não, mas muito fofo, porque eu tô dando aula de animals, né? Então caiu que nem uma luva essa atividade. Perfeito. Queria te agradecer. De coração. Imagina. E áreas de coisas que você ajuda, né? Essa foi show de bola. Quando eu vi aquela das nuvens, é assim, ó, gurias, pra vocês entenderem. Tira uma foto das nuvens, do céu, e aí tu desenha o próprio desenho do celular, o que que tu entendeu, o que que tu viu. Então nessa pandemia é a melhor coisa, porque tu vai estar olhando pro céu com os alunos, tira uma foto da nuvem e desenha. Então eles acham coelhinho, tartaruga, besouro, coisa mais bonitinha. Não, aí eu fiz ela copiar numa folha de sulfite, porque ela queria usar tinta. Eu falei, no meu celular, você não vai pôr tinta, né? Aí ela copiou o desenho da nuvem numa folha de sulfite, depois ela passou glitter. A tartaruga saiu super gay, assim, sabe? Mas ela amou, 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 amou. Ela falou assim no começo, ai, Tite, eu não tô vendo nada. Eu falei, como não? Tem um zoológico inteiro aí, assim, não tinha nada. Falei, usa a criatividade. Vamos, vamos. O que mais, Ruias? Ali, os stories vão ter bastantes opções, porque o feed ali, o post normal, ele é só pra postar uma foto mesmo. Aí tu pode cuidar só o filtro. Como que a gente faz aquele carrossel lá de você fazer bastante foto uma atrás da outra? Vou mostrar, ó, tu vai ali no mais de novo, né? Aí eu quero fazer um carrossel dessas quatro primeiras fotos aqui. Eu clico em uma... Peraí que não tá aparecendo. Eu clico em uma... Clico na outra, clico na outra, mas tem que segurar um pouquinho, ó. Tá vendo? A primeira foto eu tenho que segurar. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. A primeira eu tenho que segurar. As outras eu só clico. Pronto. Agora é que tem que segurar o céu. Eu vou publicar essas quatro fotos aqui. E esse é no post. E a ordem, conforme você clicou, é a ordem que vai sair? No caso, é o númerozinho. Um, dois, três, quatro, tá vendo? E a ordem do númerozinho. Ah, legal. É no máximo dez, né? No máximo dez. Os stories também. Tu consegue subir só de mais em dez. Tu consegue subir mais de uma foto pro story ao mesmo tempo? Sim. Ah, eu não sei. Como é que é isso? Ah, como assim? Assim, ó. Vamos lá nos stories, tá? Quero subir os stories aqui. Quero subir esses seis stories aqui, tá? Eu fiz um monte de foto e quero postar. Quanto mais os stories, melhor, tá? Então, façamos depois, ó. Segura um primão. Ai, como é burro esse meu cavalo. Eu nunca tinha nem tentado isso. Isso facilita, né? A vida. Mas tu consegue subir mais de dez. Que eu postava isso daí. Às vezes eu ia voltar lá e não conseguia. Porque você estava o maisinho ali. Tinha que esperar. Mas quando você faz no Canva, não dá, né, Bruna? Não faz direto a postagem pelo Canva, não, né? Não, tem que baixar, né? Daí ele fica como uma foto da sua galeria. Não, você primeiro tem que baixar pro teu celular. Sim. Se você quiser fazer só a foto, acho que dá pra fazer o que a Bruna quer. Mas se você quer fazer pesquisa, ou teste, ou qualquer menção, ou qualquer coisa, você pega, né? Faz assim, ó. Se for, não dá. Ó, tu vai no story, tá? Aí tu vai lá nas suas postagens, né? Opa, peraí que eu caguei. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí tu vai avançar, tá? Aí tu clica nas imagens pra editar, ó. Aí tu consegue fazer cachito. É isso de enviar. Nossa, eu fico subindo um por um. Que mais de água. Sonho, eu. Acontece. Ai, meu Deus. Então tá. Deixa eu colocar aqui o meu... As mulheres que têm o meu WhatsApp, podem me chamar se precisar. Qualquer uma de vocês, não importa. Pode chamar. O máximo que vai acontecer é eu demorar pra responder. Com contra. Não foi o Garcês, nada. Aí a minha esposa de bola pelo áudio. Saindo ali pela esquerda, tentando jogar no botiz. Estava ficando divertido esse Instagram de tanta coisinha legal que tem. Assim como nós vivemos... Será que você acaba perdendo muito tempo pra postar uma coisa que era, né? Pergunta pra você. Esse último que você ensinou é editar uma foto, é isso? O último que eu ensinei é subir vários stories ao mesmo tempo. Ah, vários stories. É igual fazer um carrossel. Tu clica, tu segura primeiro a foto e depois vai ter minhas outras. Mas tu sabe que, ah, eu aprendi a programar, né? Graças ao nosso senhor bom Deus e à Bruna. E aí hoje, eu tava ali, daqui a pouco começou a entrar a curtida no meu Instagram. Eu fico, por que que tão curtindo se eu nem... Aí eu lembrei, ah, a publicação que tava pra entrar hoje entrou! Ah, viu só... Ah, coisa bem boa. Ah, eu não sei fazer isso, não. Dá pra programar? A publicação do vídeo, Liana, tá lá na nossa comunidade. Tu tem a gravação lá. Tem? Tá. Onde é que fica essa comunidade? Que eu não sei se eu sei onde é que fica. A comunidade é... Onde é que fica? É só de professores de inglês. Ah, tá. Não tá, porque tu disse que ia mandar esse vídeo de hoje também, mas tu vai mandar esse vídeo de hoje pra onde? Eu posso mandar por e-mail ou pegar um WhatsApp. Ah, tá. Tá. Não, então tá. Eu achei que tava lá nesse lugar que eu não sabia onde que ficava. Porque eu digo, a aula da programação eu assisti, mas... Sim. Aí é a melhor coisa, porque daí tu tipo... Olha, Bruna. Programa tudo e daí esquece, né? Mais alguma pergunta? Não, eu tô vendo aqui como funciona o negócio. Você tem um canal que você põe dicas, Bruna? Eu tenho um canal no YouTube, sim. Tem várias dicas lá. Vou colocar aqui pra ti. Olha, Bruna. Tem coisa de professor que tá meio misturado, mas tem também tecnologia. E aí a segunda mudança é o perdão. Aí, pessoal... Bota aí, Cláudia, o link. Ah, tá. Esse aí depois eu pego por onde? Eu pego pelo... É que eu te mando por e-mail. Eu mando. Tá? Tá. Te mando por e-mail. Daqui eu não sei pegar. Vou deixar que eu te envio por e-mail, não tem problema. Obrigada. Imagina. Envia o WhatsApp também, que eu copiei aqui, mas acho que não copiei tudo. Ah, envio também o WhatsApp por e-mail, não tem problema. Obrigada. É que, na verdade, a gente aprende fazendo, né? A gente aprende o tanto de fazer. Mas, às vezes, a gente empata porque a gente esqueceu um detalhezinho. Não, pois é. Aquele curso de empreendedorismo que eu tava fazendo, que a Beth tava fazendo, teve aquela disciplina de marga, tinha que ensinou uns negócios. Daí, agora a gente tinha que fazer o trabalho, eu fui rever as aulas, e aí ela mostrou um negócio que eu tinha me esquecido. Eu digo, ah, é ali. Tá. Deu dois dias que eu fui fazer, não lembrava mais. Eu digo, eu não acredito que eu vou ter que olhar o vídeo da Luana de novo. Mas daí comecei a mexer e achei. Eu digo, ah, era aqui. Agora eu sei onde eu tava. Mas, olha, é pânico, assim. Eu queria ver os melhores horários por dia, né? Porque pra publicação, pra poder começar as programações. E daí eu digo, ah, a Luana tinha mostrado, daí eu não tava encontrando. Daí eu digo, ah, mas onde é que tá? Daí eu fui, fui, fui até que eu consegui. Que daí mostra o sexo, a localização e tal. E daí lá embaixo tem os períodos mais ativos. Mas aí é pra conta comercial só, né? E... O que mais, Brisa, que eu posso ajudar vocês? É, nem sei. A hora que você tá fazendo é que vem as dúvidas, né? É. Exatamente o que eu sempre digo. Na conta, não sei se tu... Tu tem conta comercial também, né? Tu tem alguma conta comercial? Tu tem? Na conta, abre o feed ali da conta do teu login comercial. Tem os quadradinhos ali que aparecem todas as suas publicações do feed. E do lado tem um quadradinho com um bonequinho. O que é aquilo ali? Tem três postagens místicas. Eu não sei nem o que foi de quando que é aquilo. Não sei nem o que é aquilo. Ah, então, quando as pessoas te marcam. Por isso que tu não sabe o que é. Ah, é quando alguém me marcou. Ah, eu não sabia disso. Exatamente. Ah, realmente tem um depoimento da... Que a Beth me marcou num depoimento que eu dei pra ela. Ah. Isso aí. É quando as pessoas te marcam. Tu pode desmarcar e tirar se não gostar. Por exemplo, alguém me postou numa propaganda. Tem como tirar. Aham. Ah, isso é legal. Pra você fazer um vídeo e postar, e colocar ali no IGTV, como funciona isso? No IGTV, tu vai fazer um vídeo no teu celular, por exemplo, tá? E aí tu vai botar como se fosse uma foto, uma imagem normal. Ele vai postar, se ele tiver mais de um minuto, ele vai pro IGTV. Se ele tiver um minuto, ele fica no teu feed. Ah, mas tem... Mas aí ele pergunta pra ti também, né? Se tu quer fazer um vídeo curto ou se tu quer publicar no IGTV, né? Ele pergunta. E se tu quiser, se eu quiser, mas eu odeio editar vídeo, por exemplo, eu mais odeio. Então, o que eu faço? Eu faço uma live e eu baixo pro IGTV, que fica um vídeo no IGTV. É, eu tenho que perder a vergonha de fazer vídeo. Eu tenho que começar a fazer. Ah, eu tenho que botar essa minha cara. Perder a vergonha, né? 300 mil vídeos pras crianças eu já fiz na escola, mas... E você falou da live, pra fazer live, como que é? É, ali no mesmo lugar, ó. Tu clica em mais. E tu puxa aqui, ó. Vai em mais. E aí tu clica aqui, ó. Tu puxa aqui, ó. E vai até o final, que daí tu vai em ao vivo. Puxa pro lado, ó. Até aparecer ao vivo. Ah, tá. Ao vivo é a live. Aí, pra começar, tu clica no botão do meio. E daí tu começa a live. Certo. Não precisa preparar nada antes. Que tem um pessoal, por exemplo, que marca uma hora da live. Aí você entra naquela hora e faz. Não precisa fazer nada no Instagram. É, às vezes eu marco. E às vezes eu vou lá e faço a hora que eu quero. Entra quem quer pra conversar. Depois eu deixo como vídeo na TV. Porque é a hora que eu vejo 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 que eu vejo. Não, tá. E isso é um vídeo chato. Muito legal. Nossa, tem muita coisa pra aprender, né? Tem, tem bastante. O Rio, o Histório, o Poço. Achei da Coelho. E o que mais que a gente precisa? Tem, tem muita coisa pra aprender. Tem, tem muita coisa pra você colocar a música junto, né? Ah, isso eu gostei. Isso aí depende de celular, de conta pra conta. Não é do celular, é de conta. Por exemplo, a minha conta não tem como música, mas a minha pessoal tem. Aí é a mesma coisa aqui, ó. Tu tá nos stories, tá? Aí tu subiu no Instagram, por exemplo, tá? Aí tu vai na figurinha, na carinha quadrada. E aí tu acha que, ó... Música ali, ó. Música. Ah, tá bom. Tem que ter música pra ti. Se não tiver música pra ti, porque a pessoa não tem música. Alguns pessoas têm o canal. Cortou, não entendi. Você tem que ter música no celular pra você poder fazer isso? Não. Não, tem que ter esse líquido aqui, ó, de música. Ah, tá. Ele vai buscar uma música, é isso? Ele vai buscar uma música. Isso. Ó, tu clica em música, tá? Ó, música. Aí ele abre aqui, ó, pra tu buscar a música que tu quiser. Ah, tá. Entendeu? E tu disse que não é todo o serviço que tem. Isso, alguns clicos não tem essa opção em música. Ah, o da minha, o meu de professora tem. Agora deixa eu descobrir isso que o meu de Tama tem. Vamos ver. Ah, o meu tem. Ah, o meu pessoal também tem. O meu que assiste, pessoal, tá ali pro combate. O meu que assiste, é que está por trás. E o árbitro mandou seguir. Levou vantagem, vai bater dali. O Everton soltou, pegou firme. O Everton fazendo a defesa. Ah, coloquei. Que legal. Só precisa lembrar de tudo depois. Eu acho que nas contas comerciais não tem. Porque no meu da empresa não tem. Nem sim que o meu tem. Mas no meu comercial é comercial e tem música. Hã? O meu meu comercial é comercial e tem música. Ah, tá. Eu só não sei na música como é que faz pra pôr o pedaço que você quer. Pra tocar só um pedaço. Assim, ó. É lá na música, né? Eu vou escolher uma que qualquer, tá? Não, aqui eu botei uma. Mas aí eu... Não vai assim, ó, Liana. É. Vai mudando assim, ó. Puxando aqui. Você vai puxando, mas como é que você vai aparecer só aquela parte? Quando tu puxa, aparece a letra. Aí tu seleciona a parte da letra que tu quer. É, adoro essa. Pra esconder a música, você sabe como faz? A letra da música? É. Assim, ó. Tá vendo essas opções aqui? Sim. Aqui é a letra. Aqui é a letra. O último não é a letra. É só o caberdinho, ó. Tem um caberdinho no canto, ó. Aí tu pega ele. Ó, tá vendo? Tu pega... Peraí que eu não tô conseguindo. Tu pega ele e tira, ó, de cima. Ah, dá o ok primeiro. Ó. Aí ficou só o caberdinho, tá? Aí tu pega ele e tira, ó. Pronto. Escondeu a música. Tá vendo? Como é que é? Peraí. Peraí. Fica assim, menina. Quadradinho assim, né? Agora pega no check. Ali, no check. Tá. Pronto. Puxa ele pra baixo. Puxa ele pra baixo ou pro lado. Parou de tocar. Parou de tocar? Então tu excluiu sem querer. Puxa ele pra cima. Que daí tu não exclui. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Música. A música. Vai no check. Só dele pro lado ou pra cima. Peraí. Vai, tio. Só me dê, hein? Faz com vontade. Joga mesmo. Só se joga. Ele para de tocar. Que coisa chata. Deixa eu tentar de novo pra te mostrar o que que é. Música. 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 Como é que faz? Ah, só o quadradinho. É aqui, né? Tá. Deixa só um pedacinho lá no canto, ó. Ah. Deixa só um pedacinho no canto que não aparece, ó. Ah, tá. Aí ele não para de tocar. Tá, mas aí, como é que você fez daquela vez? Peraí. Você falou, deixou o quadradinho, né? Ai. Gente. É um antes desse. É um antes desse. Na câmera de lado, assim. Isso. Isso. Agora dá um check. Põe o check. Isso. Agora vou jogar fora. Isso. Ele para de tocar. É, ele para de tocar. Vai ter que deixar só um pedacinho, assim. Só um pedacinho. Nossa, entrou um bicho voador aqui. Depois que você já fez esse stories, que aparece o nome da música, não dá para tirar. Você tem que excluir e fazer de novo. Dá para tirar, assim, ó. Por exemplo, tu tá na música, né? É. Peraí, deixa eu botar uma música qualquer. Tirar que eu tô falando, assim, só o nome da música. Deixa tocando, mas tira o nome. É, dá para tirar. Não. Pode deixar assim, ó. Nem aqui, ó. Ó, a minha. A minha some e continua tocando. Ah, que gozado. Viu? A minha, não. Mas você joga na lixeira? Não. Ah, não joga na lixeira. Ah, eu jogo na lixeira. Não, não é na lixeira. Puxa para o canto. Fala que ele sumiu a tela, só. É, o meu não saiu, não. Peraí que é burrice aqui. Espera. Quando eu aperto ele, ele só para de tocar, mas não sai daqui. Tem que botar primeiro no botãozinho aquele lá em cima, assim, ó. O certinho lá em cima. Deu. Deu, 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 deu. Deu? Deu, 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 deu. Ah, meus beijos. Ai, que amor. Que amor. Eu acho que eu vou ter que acolá-lo. Conseguiu? Eu consegui. Conseguiu, Cláudia? Não. Estou perdida. Eu acho que ela está fazendo a mesma coisa que eu. Ela está jogando fora. Primeiro eu entro no story. Story, isso. Vai no story. Aí escolhe a imagem. Vai na carinha quadrada. Story, a imagem, a carinha. Cadê a carinha? Aí clica a música. Não, não está aparecendo a carinha. Espera aí. De novo. Não. No mais, no story, aqui, aqui, carinha quadrada, vai música. Aí eu pego a música de novo. Eu estou fazendo outro. Tá, não tem problema. Vem, gobel. Tá. Aí agora eu seguro nele. E tu vai aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo as opções aqui, ó? Que tem A, A. Tu vai receber essa câmera que está pro lado. Ah, tá. Clica nela e depois na caixinha? Não. Não, e depois aqui, ó. Nesse certinho aqui do canto, ó. No certinho do canto. Agora tu consegue arrastar a caixinha pra onde tu quiser. Ah, tá. Ah, tá. É, eu cliquei na lixeira, parou a música. Tem que clicar pra fora, né? Isso. Tem que ter na lixeira. Se tu clica na lixeira, tu tá excluindo a música. Excluiu a música. Se tu tocar ela pra fora, ela continua tocando no aparelho. Ah, vou fazer de novo. Saiu. Não, não saiu. Não saiu totalmente, né? Mas é esse o processo. Conseguiu. Agora foi. Agora envia. Compartilha. Ah, agora foi. Ah, que legal. Muito bom. Deixa eu lembrar se eu preciso de mais alguma coisa. Quer dizer, precisar, precisa, né? Precisa lembrar. Ah, eu tenho um post. Eu quero colocar ele no story. Tem como? Tem. Do mesmo jeito que tu posta os posts dos outros no teu story, tu posta os teus. Por exemplo, aqui, ó. Clica no teu rosto, vai lá no teu post, tá? Eu quero colocar essa imagem aqui, ó. Que é a minha mesmo, no meu story. Eu clico nela e clico no aviãozinho, ó. Cliquei no aviãozinho e adicionar publicação no seu story. Ah, tá. Aí ela vai aparecendo no meu story, ó. Aí eu vou ajeitar como eu quero, ó. Clica no aviãozinho. Adicionar no story. Isso. Aí. Foi. Muito legal. O que mais, gurias? Que eu posso ajudar? O que mais, gurias? De repente, a gente pode fazer um tudo sobre o Instagram 2, já pensou? Daí vocês vão testar, testar, testar. Vai ter outras dúvidas. Aí a gente continua tirando as dúvidas. Ah, muito legal. Quando elas surgirem, daí a gente tem que anotar pra já lembrar de trazer. Isso. Boa ideia. Faz um caderninho, uma nota no celular e vai anotando. Ah, uma coisa que era legal ensinar. Eu aprendi, mas é legal ensinar. É aquele negocinho de fazer o cartão com QR Code pra direcionar pro Instagram. Aquele é bem simples, né? Pra ensinar até agora. Hã? É tão fácil que dá pra ensinar até agora. Porque tu só tem que baixar um... Só vai no zizinho lá do lado, né? É super fácil. É só baixar uma extensão e deu. Vai anotar. Esses destaques, você só clica ali, clica na foto e já fica ali, é isso? Isso. E pra você excluir, é do mesmo jeito daquele outro? Vai nos três pontinhos? Isso. Clica nos três pontinhos e vai excluir. Tá. Legal. Ah, e uma coisa que eu tenho uma dúvida, que agora o meu não tem, né? Mas eu vejo que no da Beth, assim que eu sigo, mas eles têm aquele monte de coisinha ali embaixo, embaixo dos destaques sugeridos ali. Aquilo ali parece que meio que o pessoal seleciona, assim, as postagens por conteúdo. É isso? Uns destaques? Não, eu tô dentro da minha, da página, tá? Tô dentro do meu. Daí, deixa eu ver se no pessoal também tem. E ali tem aqueles, que tem aquelas bolinhas embaixo que diz assim. Isso aqui, assim? Isso, isso aí. Isso é os destaques. Ah, esse é o destaques. Isso, quando tu sabe qualquer foto pro story, tu clica no coração, aqui, ó. Tu clica no coração, destaque, e aí elas vão ali pras bolinhas. Ah, e aí como é, quando tu tem mais de uma bolinha, como é que tu seleciona qual é a bolinha que quer? Tu cria as postas dos destaques, entendeu? Tu põe ovo, e aí tu vai lá, comidas. Aí depois tu vai, ovo. Deixa eu ver aqui um aqui pra eu mostrar pra ti. Ó, tu puxa até o final, ó. Sim, o meu só tem um daí, ele vai tá indo tudo pro mesmo lugar, daí ele tá... Aí tu faz o novo, ó. E como é que eu renomeio o que já tem ali? Como tu renomeia? Deixa eu ver. Tu vai clicar no destaque, vai clicar nos três pontinhos e vai colocar editar destaque. Mas eu não sei, três pontinhos. Ó, sim, ó. Ah, e o top está escrito aqui, eu já achei. Tá. Interessante. Dá pra fazer o catálogo aqui, então. Né? Tá. É, eu acho que eu vou fazer isso, vou começar a anotar quando surge alguma dúvida. E aí a gente faz uma outra hora pra... O que aconteceu agora, foi uma enxurrada de informações novas, né? Informações. Quando vocês tiverem um crack nessa, vocês não têm outras dúvidas. E aí, seguramente, vai tendo mais e mais dúvidas. Muito legal. É que na hora, assim, às vezes a gente não lembra tudo, né? Exatamente. Podemos encerrar por hoje, então? Podemos. E aí, já sabe, me mandem o Ares. Vamos manter contato pra gente fazer uma segunda edição aí, pras próximas dúvidas. E a dúvida do que foi explicado hoje, é só me chamar, tá? Muito obrigada. Valeu muito. Pra quem não sabia nada, já dá pra fazer alguma coisinha. Obrigada, Bruca. Então tá. Boa noite, não descansa, gurias. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.